Bom, aqui é o seguinte, double bass Vamos trabalhar variações em semicolcheias E trabalhar em algumas pausas também Na condução a gente vai fazer cocheia no chimbal Junto com semicolcheia Então a ideia é a gente deixar isso bem uniforme Fazer bem lento E depois a gente faz um pouquinho mais rápido Para ter uma sensação melhor aplicada E depois a gente faz um pouquinho mais rápido E depois a gente faz um pouquinho mais rápido